Sergipe Aonde esta musa floresceu O povo sergipano valoroso Certão do São Francisco que é tão seu Cordelga é seu escrito tão mimoso Que sua linda alma concebeu Cordelga é seu escrito tão mimoso Que sua linda alma concebeu Ah, menina talentosa Fazendo lindos versos a granel Certão do Velho Chico fez formosa A Emili princesa do Cordel Ah, menina talentosa Fazendo lindos versos a granel Certão do Velho Chico fez formosa A Emili princesa do Cordel Sergipe tem a musa tropicana Que põe seus lindos versos no papel Que reina nesta terra soberana A linda princesinha do Cordel A alma sertaneja não engana A arte do sertão de Menestrel A alma sertaneja não engana A arte do sertão de Menestrel Na beira deste rio grandioso Aonde esta musa floresceu Do povo sertanejo valoroso Certão do São Francisco que é só seu Cordelga é seu escrito tão mimoso Que sua linda alma concebeu A menina talentosa fazendo lindos versos a granel Certão do Velho Chico fez formosa A Emili princesa do Cordel Salve minha querida irmãzinha Emili Barreto Fiz com todo carinho pra você Forte abraço Aqui quem vos fala é Alon Salles Música, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife Música, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife